Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre, né, eu nem vou mexer aqui no microfone porque o som tá bem complicado, ó, você vê, tá, continua o som, tô com problema aqui no Windows, mas no vídeo de hoje nós vamos falar, né, se realmente vale muito a pena comprar esse notebook aqui, ó, da Avel, que é um dos notebooks aí intermediários, e nós vamos falar pra quem é especificamente, tá? Seja muito bem-vindo, eu sou o Claudio Pereira, esse é um canal de tecnologia, muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar se realmente vale muito a pena comprar esse notebook aqui, da Avel, que é o A, é, já ia falar o A72, mas é um notebook, é o A72 mesmo, e é Ion, né, com uma placa de vídeo muito boa. Vou falar as configurações e vou dizer se ele é bom ou não, tá? Mas através das configurações você já vai ter mais ou menos aí uma noção. Ele vem aí com processador de 7, de 13ª geração, 16 GB de memória RAM, e aí no caso você pode colocar mais memória RAM, o ideal é você colocar aí 32, acima disso. Vem com SSD, armazenamento interno de NVMe de 1TB, e também de certo modo vem com uma tela muito boa, praticamente é uma tela quad-core, tá? Então é um notebook realmente muito bom. Vem com o Unigarantia e vem aí com uma placa de vídeo 3070, 3070, 4070. Eu tenho uma 3070 aqui e acabei me enganando, tá? Mas a pergunta que fica, será que realmente esse notebook é um notebook gamer, é bom aí para uso dia a dia? Bem, se você parar para pensar, é um notebook que vai atender as suas necessidades do dia a dia, você vê que tem uma construção muito bonita, é um notebook gamer, né, de certo modo impactante, e vem aí com vários detalhes, provavelmente um teclado retroiluminado, provavelmente é um teclado retroiluminado, uma tela muito boa, um notebook realmente muito bonito. E vem aí com um processador muito bom, e além de um processador muito bom, ele vem com uma placa de vídeo, que acaba aí completando ele, faz dele literalmente um monstro aí do mundo da tecnologia. Eu particularmente acho que é um notebook muito bom, agora também tem aquilo, né, para que serve um notebook desse? Geralmente são notebooks intermediários para você jogar, para você editar, e enfim, vale muito a pena comprar? Na minha visão, acredito que sim, e vai atender as suas necessidades do dia a dia, e vai te ajudar bastante. Ele dispõe aí de uma placa de vídeo muito boa, uma placa de vídeo que vai editar vídeos em HD, Full HD e em 4K, para você fazer trabalhos, tanto de escola, faculdade, enfim, e na minha visão, é um notebook muito bom. Então, vale muito a pena comprar, o preço dele está um pouquinho diferente, né, ele está aí no preço aí de hoje, né, de R$ 11.999, mas aí também vai daquela categoria, ele já não é mais aquele notebook básico, é um notebook, como é que eu posso mencionar para você, que vai aí atender as suas necessidades do dia a dia, para edição de vídeo, já quase que profissional, enfim, na minha visão, vale muito a pena comprar, depende muito aí da sua necessidade, beleza? Desculpa pelo áudio aí, que é um áudio horrível, né, mas, porque realmente deu um pane aqui no computador, eu estou vendo aí o que eu faço para poder arrumar. É isso, valeu, a gente se fala. É isso, valeu, a gente se fala.